Tenha uma experiência de compra online conveniente e perfeita para encontrar produtos a qualquer hora e lugar. Com um forte suporte de pagamento e entrega, a Shopper quer que você sinta mais facilidade e segurança na hora de comprar na internet. E não é só isso. Oferecemos a garantia Shopper, que faz com que seu dinheiro fique protegido e só seja entregue aos vendedores quando você receber seus pedidos. Aproveite nossas promoções diárias e encontre tudo o que quiser com os melhores preços. Jogo Lençol Casal Padrão 3 peças 180 fios, ponto palito 100% algodão. Fácil Cuidado para lavagem em casa extrema maciez, vai deixar sua noite de sono mais confortável por ser produzido em tecido percal 180 fios e 100% algodão, um ótimo acabamento, dará um ar mais elegante para o seu quarto. Se você tiver qualquer dúvida sobre o processo de compra ou sobre o produto, deixe nos comentários. Espero realmente ajudar a construir seus sonhos. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti